3, 4, 5, escapou, ficou bom assim, não tem empreendedor de boletim não, que número que aparelho mesmo? 5, 4, 1, olá gente linda, hoje nós temos uma aula muito especial e é muito bom que você tenha vindo para cá para nós darmos continuidade com esses exercícios de fortalecimento muscular para quem tem dor nos punhos, para quem tem tendinite e para quem sofre com a dita túnel do cargo, para quem sofre com o túnel do cargo, esses exercícios são excelentes, são maravilhosos, se você não assistiu a aula 1 e aula 2, corre aqui na descrição e assiste aquelas aulas, pratica também e em seguida vem aqui para essa aula para nós darmos continuidade e evoluirmos nos exercícios para você não sentir mais dores ao dormir, ao acordar, principalmente à noite, como incomoda, vários alunos me relataram, prof, eu sofri muitas dores por causa do fundo do cargo à noite, não consigo dormir direito, não sei mais o que eu faço, não, a solução é só a cirurgia, gente, por vezes cirurgia sim é a solução, por outras, como eu falei em um outro vídeo aqui anteriormente, não, por vezes não, por vezes a cirurgia não vai resolver, lamento informar, mas é a realidade, por vezes sim, mas por vezes não O que depende muito? Depende do quanto você mudou o seu padrão de comportamento, tanto físico, gestual, quanto o seu comportamento e hábitos mentais, então se você não mudar aqui dentro da sua mente, dificilmente vai vir a cura, a cura real só vai vir realmente quando você mudar aqui, ó, seu padrão mental, seu padrão inconsciente E para isso nós teremos as aulas ao vivo aqui no canal e ali você vai descobrir um pouco mais de como você conquista a cura de qualquer coisa, qualquer doença, qualquer dor, qualquer lesão, qualquer questão na sua vida, é verdade E claro, para isso nós vamos precisar, nessas aulas ao vivo, que você esteja presente no horário da aula para que você tire as suas dúvidas ali, diretamente comigo, no momento da aula Claro, nós faremos isso no horário mais tarde, né? No horário que você consiga estar em casa, presente, já descansado, longe do seu trabalho e você consiga prestar atenção e estar interagindo ali no momento da prática Gente, dito isso, o que é importante agora é que vocês separem, ó, duas borrachinhas de cabelo Mas Helena, eu não tenho borrachinha de cabelo. Poxa, eu sou homem, não tenho borrachinha de cabelo Rouba da sua filha, rouba da sua sobrinha, rouba da sua vizinha, dê um jeito do meu filho, separe as duas borrachinhas de cabelo ou também borrachinhas de dinheiro, pode ser também, ah, borrachinha de dinheiro, legal, né? E é importante que elas estejam bem firmes, não estejam desgastadas, para que realmente haja um fortalecimento Claro, esse é o material secundário. O ideal é que nós tenhamos o material apropriado para fazer os exercícios, que seria a mini band No próximo vídeo nós teremos exercícios também com ela, com a mini band Por enquanto, como você provavelmente ainda não tem material e está fazendo os exercícios em casa para sanar as dores Esse exercício vamos ajudar a aliviar as dores E, claro, nós faremos alguns exercícios aqui, que é importante que você faça esses exercícios diariamente, tá? Por uma semana corrida Passou esse período, você pode intercalar os dias Um dia sim, um dia não, um dia sim, um dia não E esse dia não, você vai fazer um alongamento, certo? Correspondente aos exercícios, que eu vou passar aqui também no canal Em breve, eu vou deixar aqui também na playlist, você vai olhar ali na descrição as aulas que estão exatamente na ordem correta de seguir elas Combinado, né, gente? Então, separou aí a botinha, não? Precisamos de duas, hein? Vamos fazer as duas, não, só mesmo tempo Vai acabar ali na esfera direita e esquerda no extremo, tá? Então, assim, separando as botinhas, você pode sentar-se em um local confortavelmente Pode sentar no seu sofá também, contanto que você mantenha a postura elegante Estão sentado aqui na bola chamada bola feijão E, claro, se você tiver uma bola suíza, pode sentar sobre a bola também E aproveite este momento para utilizar a bola suíza, futebol E, claro, é importante que você desligue qualquer outro tipo de incômodo De lesão, rádio, né? Se consente que não, é o seu momento Então, desfrute desse momento e vamos aproveitar esta prática Lembrando, se você está gostando desse conteúdo, ó Já deixa agora com o seu like E nós já vamos começar em 3, 2, 1, pra já! Muito bem! O que precisamos aqui para começar? As borrachinhas, como eu falei anteriormente Então, nós vamos começar aqui movimentando somente os dedos, som das mãos Se dando todo tipo de tensão dos ombros, soltando bem o peso Maravilha! E movimentamos os cunhos em movimentos, ó, circulares Mostra bem devagar e vou acelerar, tá? É um movimento só para lubrificar as articulações dos cunhos Pode sim, se você sinta dor para fazer esse movimento Ó, esquece a dor e continua fazendo esse movimento Porque a dor é só em função de você estar passando por este problema Circula para outro sentido também, tá? E logo, essa dor, ela vai passar, acredito que ela vai aliviar O que você precisa é dar movimento corporal Você precisa movimentar para dar o quê? Irrigação sanguínea Ó a movimentação dos dedos Todos os dedos movimentando mesmo Isso, você precisa dar movimento Quanto menos movimento, mais a gente destude Quanto mais movimento, mais iligação acontece no corpo e menos dores Então, ó, expulsando todas essas dores para longe, minha gente Vamos lá, expulsando todas as dores Maravilha! Movimentou todos os dedos? Já acordaram todos os dedos? Tocaram piano hoje? Ah, eu sei que tem gente aí que toca piano Não tô acertei no pé Ó, não importa se você tem 5 ou 95 anos O importante é que você mantenha as atividades que você gosta de fazer Porque tudo aquilo que você faz e você não gosta de fazer Hum, isso vai pesar no seu corpo, vai somatizar É, são doenças psicossomáticas, vai somatizar Não é nada diferente que acontece no pulo do cargo Por exemplo Mas calma, calma, calma Não veremos nada de detalhes por enquanto Veremos isso nas aulas ao vivo Se você se interessa por esse conteúdo Então, garanta a sua inscrição E ao vivo nós vamos falar muito mais sobre isso Para que você compreenda também o que está acontecendo E por que você está passando por isso agora Certo? Então, vamos lá Começamos aí com nossos elásticos Colocando ele em todos os dedos Fica bem na região da cutícula, sabe? Ó, todas as cutículas Então, você precisa pegar um punhadinho assim de arroz com os dedos, tá? Isso E você vai fazer a movimentação Deixar os braços dobrados assim Para que você enxerga os dedos Ó, movimentando, tá? Vindo Fechando, tá? Postura dos punhos aqui não interfere na execução do exercício O que importa realmente é que você afaste Aproxima todos os dedos Pense lá Dedo neguinho Dedo médio Dedo indicador Polegar Tá? Movimentando em todos os dedos Abrindo o máximo que a faixa elástica permitir Se ela for grande demais, olha Pode funcionar Não precisa ser uma borrachinha pequena Certo? Completando dez Segura abertos Os dedos Dez Nove Oito Sete Seis Cinco Quatro Três Dois Um E soltou Repete mais três vezes Vamos lá Dez Nove Oito Sete Seis Cinco Quatro Três Dois Um Soltou Isso Tá bom, né? Mais dois Dez Nove Oito Sete Seis Cinco Quatro Três Dois Um A última E abriu Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Muito bem Agora que nós fizemos esse exercício de fortalecimento Provavelmente já falou Edo Na região muscular É normal Pode ser que doa hoje Amanhã Ainda Fazendo esse exercício Vamos para o próximo Prende o dedo indicador E dedo polegar Então vamos lá Em dez repetições Afastando E aproximando deles Lembrando Ah O meu escapou um pouquinho aqui Fica na região ali Dá-se cutículas Tanto do polegar Quanto do indicador Tá Segura os outros dedos E movimenta somente o dedo médio E o dedo Opa Desculpa O dedo indicador E o dedo polegar Completou dez Segura aberto lá Dez Nove Oito Sete Seis Cinco Quatro Três Dois Um Soltou Aí Muito bem Passamos lá para o dedo médio Junto com o polegar E afastando os dedos E aproximando Três Dez 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 Terminou dez Segura aberto lá Dez Nove Oito Sete Seis Cinco Quatro Três Dois Dois Um Pode ser que você não consiga fazer a contagem até dez Aproveita o tanto que você tem que parar antes Normal, tá? Para quando tiver que parar E retoma de novo, tá? O importante é você fazer Nem que seja ali a contagem até cinco Vamos lá Dez Nove Oito Oito Abrindo Três Dois Bom Muito bem Olha, provavelmente agora está doente Quando está essa dor batejante Então, ao vivo eu consegui explicar melhor para você Vamos lá Fizemos então, recapitulando Dedos, tá? Alternando E fizemos todos os dedos juntos, tá? Trabalhamos essa questão muscular Onde você fica muito tempo digitando Muito tempo escrevendo Muito tempo, né? Torcida roda Ou seja, a atividade que você faça mais constantemente Que é o que está sobrecarregando essa região, tá? Que é o ponto gatinho Então, agora a gente vai partir para um exercício de fortalecimento Que você tem a baixinha, tá? Que é só de fechar bem as mãos E empurrar para baixo E volta Para baixo E volta Três Quatro Mais uma vez E cinco E faz o movimento inverso Pressiona bem Sobe Sobe E sobe Só os punhos E muito bem Entra para fora Empurra os punhos para fora Para fora Três Quatro E cinco E traz os punhos para dentro Para dentro Para dentro Pressiona as mãos Pressiona Todos os dedos Ali Muito bem Ó Numa próxima aula A gente vai ver exercícios Que é com bastão Você pode ver com um caso de vazouro Também sem exercício de fortalecimento A gente vai fazer um trabalho articular Em cada articulação de cada dedo É muito legal esses exercícios São super relaxantes Aliviam muito Tá? E vai ser no próximo vídeo No vídeo seguinte Depois desse aqui Ou seja Eu gravei na sexta Na próxima sexta Você tem outro vídeo também Só que tem um cálculo Nessa semana Pratique os exercícios Nas borrachinhas Ele é muito rápido Simples Fácil de fazer Não é mesmo? Então aproveita E já pratica esses exercícios Você pode praticar em qualquer lugar Mesmo no trânsito Parou a sinaleira lá Faz dez Diriche mais um pouco Parou a sinaleira Faz uma ideia Tá? O importante é que você pratique Independente Se foi um dedo agora Outro dedo foi de tarde Se foi mais de tarde Não importa O importante é que você pratique Tá? Todos os dias Acha o tempinho E um dano E um dano E um dano E um dano Para você fazer esses exercícios De fortalecimento Certo, minha gente? Ó Sem abuso Tá? Use com moderação As borrachinhas Tá? Esse é o tudo exato Preciso Para não dar uma dor Excedente Estressado demais Na musculatura E provocar algum tipo De processo inflamatório Então por isso que Está na medida E na dose correta Aqui nessa aula Certo? Então se você ainda Não está inscrito Se inscreva E se você ainda Não deixou seu like Olha Vou deixar as orelhas Deixa o seu like E nós nos vemos Na hora Minha gente Nas aulas ao vivo É claro que sim E na próxima aula também Então até lá Tchau Então compartilhe Se inscreva no canal Conheça as novidades No YouTube Helena Miller E também no Instagram Helena Miller Oficial Coriativo O nosso compromisso É com a sua saúde 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 É com a sua saúde